A insegurança com relação às vacinas vem de várias origens. Tem gente que já não gosta de vacina por princípio, ignora todos os benefícios e os avanços que a ciência teve na eliminação da poliomielite, na erradicação da varíola, no sarampo deixando de ser um problema na maior parte dos países. Teve muita desinformação no mundo no momento. Ainda tem. Você tem que confiar na agência regulatória do Brasil, que a Anvisa é uma boa agência regulatória. Ela tem uma boa reputação internacionalmente. A gente utiliza com frequência, quando a OMS vai fazer, por exemplo, uma análise de um... Vai fazer a inspeção de uma fábrica, com frequência a gente utiliza profissionais da Anvisa para ajudar nessas inspeções. Então a minha mensagem seria de que se você tem acesso, se você tem indicação e tem acesso à vacina, tome a vacina que estiver sendo ofertada para você.